Olá novos e seminovos, velhos e semi-velhos, hoje quero apresentar uma forma de monetizar a sua audiência, usar sua criatividade e, claro, ganhar um extra para se manter, seja aqui no YouTube, em qualquer rede social, em qualquer lugar, se manter na vida. Fica até o final que eu vou te contar tudo e te dar um bônus, uma ajudinha para você conhecer a proposta da Montinque e se destacar e deixar o povo bonito e também estiloso, assim como eu. Você que tem um canal no YouTube, é DJ, produtor ou tem um segmento que ama, seja botânica, educação, carros, motos, não importa o segmento e se você quer mergulhar de cabeça, assim como eu fiz, com a nostalgia e se manter com isso, monetizar sua audiência, vender, ganhar dinheiro, assim como eu estou fazendo aqui na loja O Som do Cassete, Basta você começar. Você que tem um canal no YouTube, você sabe muito bem como é difícil se manter com o AdSense. Muitos DJs nem mesmo conseguem monetizar os canais pela questão dos direitos autorais. Você que é só telespectador, consumidor de conteúdo, você também pode ganhar um extra montando a sua loja ou mesmo consumindo os nossos produtos. A Montinque vem crescendo cada dia mais no segmento Print On Demand. O que é isso? É ter sua loja sem precisar de pagar aluguel, fazer compras, móveis, ter funcionários, estoque, fornecedores ou preocupar com frete, pois a Montinque, ela faz tudo isso pra você. Na lógica do Print On Demand, os produtos são estampados depois que o cliente realiza a compra. Dessa forma, o empreendedor não precisa gastar dinheiro montando um estoque. Eu criei minha loja em minutos. Ela ficou pronta e já estou movimentando bastante, não só para os inscritos do canal Som do Cassete, mas também aqui na minha região. Se não fosse a Montinque, eu com certeza não estaria tão motivado, pois com AdSense, a receita feita aqui no YouTube, não paga nem mesmo os custos e a manutenção do canal. Você que tem um canal sabe muito bem o que eu estou falando. Eu vi muita gente adotando a oportunidade da Montinque, do Print On Demand, ou seja, impressão sobre demanda. E resolvi conhecer e montar a minha lojinha. Estou satisfeitíssimo pelo Extra, claro. E o mais gratificante é você vestindo a sua estampa e outras pessoas vestindo, passando a sua mensagem ou mesmo homenageando bandas, projetos e, claro, ficando estilosos. Sem contar que a malha, que é de qualidade, e a estampa, nem se fala. A Montinque é a maior plataforma de e-commerce print-on-demand do Brasil. Com a Montinque você consegue criar sua loja online, como eu já disse, em minutos. E essa modalidade de print-on-demand já é sucesso no mundo inteiro. Pode até pesquisar mais sobre o tema e tenho certeza que você vai abraçar essa oportunidade. Eu vou te mostrar como é fácil você criar sua loja. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode entrar através dele. Vou te mostrar como é fácil. Você vai, clica no link de afiliados, você vai ser direcionado e você vai criar sua loja. Vamos pensar aqui. Loja, Scatman. Vou colocar aqui fictício. Você coloca seus dados e coloca o Experimente Grátis. Você pode também acessar pelo Facebook. Lembrando, para você ter esses benefícios, você precisa entrar nesse link que está aqui na descrição. Pronto. Feito isso, você já está dentro da plataforma e você vai personalizar a sua loja. A minha já está personalizada. Você vem, escolhe o layout. E criar produto é muito fácil. Você vem aqui, novo produto. Escolhe qual produto você quer selecionar. Caneca, baby look, t-shirt masculina, tem a camisa estonada, tem boné, tem também infantil, tem moletom, tem eco bag, tem regata, camisa para o seu pet, avental e por aí vai. Seleciona o produto. Vou selecionar uma camisa. Você escolhe a cor. Preto, mescla, branco, azul, amarelo. Você pode criar aqui com toda facilidade. Beleza. Agora vou trocar. Vamos colocar aqui o som do cassete. Com toda facilidade, a camisa já está pronta. Ou você também pode utilizar imagens já disponíveis aqui, os sites. Você pode baixar. Vamos colocar aqui vinil. Vamos ver se tem algo vinil. Vinil, olha, para você ver. Você pode criar a sua camisa aqui, com um clique. Pronto. O som do cassete. Aqui também você pode escolher as suas imagens. Beleza, mas eu quero essa daqui do som do cassete. Preenchimento. Vamos colocar amarelo. Pronto. Aí você vai em prosseguir. Escolhe o título. Vamos colocar aqui. Camiseta. O som do cassete. Escolhe as cores. Preto. Mescla. Aí você vai de acordo com o seu senso e sua identidade. Aqui você coloca as tags, o som do cassete. Se você quiser, não é necessário. E aqui você também pode adequar a margem de lucro. E coloca o seu lucro. Seja R$10, R$15, R$20 e prosseguir. E depois importar o seu produto. Você viu que em um segundinho eu fiz. Não precisa ser design. Você precisa só montar a sua loja. Começar. Monetizar sua audiência. E a estampa sai maravilhosa. Então basta você usar a sua imaginação e contar com a Montinque que ela faz todo o trabalho pra você. A Montinque ela entrega, ela embala, ela imprime. Você também pode acompanhar o processo. Aqui você rastreia o pedido. E é isso. Não tem mistério nenhum. Basta você começar. Te convido pra você conhecer minha loja, conhecer minhas estampas e deixar também sua sugestão de estampa pra loja de som do cassete. Que eu vou ter o prazer de confeccionar. Como eu já disse, você não precisa entender de design. Você cria, você tem um controle total sobre a aparência da sua loja, do layout e até as cores das peças, cores das estampas. Você que escolhe tudo. Você pode usar o Freepik pra baixar vetores ou outros sites que hospedam estampas, gravuras gratuitas. Tudo já pronto. Lembrando que tem camiseta masculina, feminina, regatas, camisetas plussais, blusas plussais, canecas, avental, bonés e muito mais. Tem essa listagem toda aqui de produtos. E além de ser fácil, você tem vídeos, tutoriais, informações dentro da plataforma, caso você tenha alguma dúvida sobre os tamanhos das estampas, formatos, cores, a diagramação e afins. E se você achou interessante e quer testar sem compromisso a plataforma, então teste. Pois entrando aqui nesse link que eu deixei na descrição, você tem 6 dias pra testar gratuitamente. E nesses 6 dias você consegue fazer dinheiro, criar sua loja. Caso você não queira seguir com a plataforma, tranquilo. Se após esses 6 dias de teste você não achou interessante, não vão te cobrar por isso. É teste, é um teste, é grátis. Mesmo se não for agora que você vá montar a sua loja, futuramente, quando você achar viável, você já conhece a plataforma, já sabe como funciona. Então, agora você que quer apenas consumir peças de qualidade com estampas exclusivas da loja O Som do Cassete, compre. Tenho certeza que você vai adorar, vai virar cliente fiel. E a partir do momento que você comprar, conhecer, você vai querer fazer parte do Clube Montinque e montar a sua loja. Fique à vontade pra comprar ou pra criar a sua loja. Abraça seu nicho, você merece esse extra, sua audiência merece, seus amigos merecem um produto de qualidade exclusivo e personalizado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Assim também que você montar a sua loja, deixe o link da sua loja aqui nos comentários. Quero conhecer suas ideias e desejo a todos vocês boa sorte e, claro, desejo também aquele extra necessário na conta bancária. Então, fica o convite pra você conhecer a Montinque, montar a sua loja ou mesmo comprar as peças do canal O Som do Cassete. Vou deixar aqui novamente pra você conhecer as estampas e também os produtos. E boas compras e boa sorte no seu novo empreendimento na sua loja online com assinatura Montinque. Espero que goste dessa ideia, espero que goste dessa indicação. E a gente se vê por aqui no canal O Som do Cassete e também na loja O Som do Cassete. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho